Morreu o lendário narrador esportivo Silvio Luiz O narrador esportivo Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira, 16 de maio, em São Paulo, aos 89 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Oswaldo Cruz, onde ele estava internado, desde o dia 8 de maio. Segundo o hospital, o narrador faleceu às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos, ele deixa três filhos e a esposa. Comunicado do Hospital Oswaldo Cruz informa que, o paciente, Sr. Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, 89 anos, faleceu nesta quinta-feira, 16 de maio, às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI do hospital desde o dia 8 de maio. O Hospital Oswaldo Cruz lamenta o falecimento. A direção e a equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor, diz a nota do hospital. O Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital Oswaldo Cruz, Obrigado.